Vamos retomar o estudo aqui da Constituição Estadual a partir do artigo 100. E lembrando, essa parte aqui, o artigo 100, ele é um artigo que está só na Constituição Estadual. Você não encontra, né? Aliás, o 100 não, o 100 é garantias, mas o 101, o 102, ele é bem específico da Constituição Estadual. Então é muito comum os concursos do TJ explorarem essa parte aqui do Poder Judiciário, porque você tem as informações da Constituição Federal, mas acrescida de informações que são específicas da Constituição Mineira. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Antes da gente começar, está saindo muita notícia aí dos concursos, que vai ter concurso de imediato. Eu não estou acreditando em concursos de imediato. Você pode até ter a publicação do edital, mas provas só lá para o final do primeiro semestre e segundo semestre, tá? Então vamos continuar vivendo na realidade. E a realidade é, acho pouco provável a gente ter condições de aplicar uma prova aí nos próximos 3, 4 meses, tá? Então vamos estudar, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aí para render o máximo possível, tá? E aí vamos fazer os concursos na medida que eles forem sendo publicados, tá bom? Está vindo uma avalanche assim. Tem hora que eu estou até perdendo o rumo aqui de tanta coisa que eu tenho que gravar, de tanta coisa que eu tenho que fazer em termos de concursos. Os concursos estão se concentrando todos, de agora, 2021, até metade de 2022. Então a gente vai ter uma verdadeira avalanche aí em termos de provas, em termos de concurso. Então, estudar. Enquanto isso, eu preciso gravar, fazer live com vocês, organizar e produzir todo esse conteúdo. E vocês precisam estudar. Então bora lá? Bora pro artigo 100 aqui da Constituição. Poder Judiciário na Constituição do Estado de Minas Gerais são garantias do magistrado. Ou seja, aqui ó, eu estou falando daquela clássica questão referente às garantias da magistratura. Isso sempre caiu, né? Tanto na Constituição Federal, quanto nas Constituições Estaduais. Aí vem, um, vitaliciedade. Lembrando que membros do Ministério Público também possuem vitaliciedade. Ó, podem fazer esse seguinte esqueminha aqui, ó. Quem que possui vitaliciedade? Magistrados. Ah, isso vale pro Brasil inteiro. Membros do Ministério Público e também o quê? De tribunais, tribunais de contas. São as carreiras que possuem a vitaliciedade como garantia. Magistratura, Ministério Público e tribunais de contas, tá? Então, ó, sempre atenção. São as carreiras que possuem vitaliciedade. Então vamos lá, ó. Vitaliciedade que no primeiro grau, na primeira instância, só será adquirida após o período de dois anos de exercício. É o estágio probatório. E quando fala aqui, ó, no primeiro grau, eu estou falando naturalmente de qual cargo? Do cargo de juiz de direito substituto. Então, eu fiz concurso pra juiz de direito substituto. Uma vez, tá? Que eu fui aprovado, tomei posse, estou ali como juiz de direito substituto, eu preciso passar pelo estágio probatório de dois anos, né? E lembrando, não basta o decurso do prazo. Não basta o decurso do tempo. Eu preciso fazer os cursos de formação e aperfeiçoamento na respectiva escola de magistratura. Lembram lá? Lembram lá do artigo 93, inciso 4 da CF 88, pra ficar no exemplo aqui, ó? A participação do juiz substituto nos cursos de formação e aperfeiçoamento constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, tá? Então, jamais vai ser tão somente o passar do tempo, o decurso dos dois anos. Eu preciso ter o decurso dos dois anos e a formação e aperfeiçoamento do juiz substituto, no caso, na respectiva escola judicial, pois a participação dele nos cursos constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento. É sempre bom a gente lembrar isso aqui. Tranquilo? Beleza. Aí vem, dois, inamovibilidade. A garantia constitucional da inamovibilidade, salvo a remoção por motivo de interesse público, observado o disposto no inciso 8º do artigo 98 desta Constituição. E aí, aquela clássica questão, né? Aquela questão sempre importante envolvendo aí o Poder Judiciário, envolvendo, né, a organização do Poder Judiciário, que é lembrar que na Constituição Estadual, então vamos pegar aqui, ó, com base na Constituição Estadual, ó, eu tenho ainda três penalidades. O magistrado, ele pode ser colocado em disponibilidade. Além da disponibilidade, eu posso ter remoção compulsória do magistrado e, ó, na Constituição Estadual, deixa eu mudar a cor aqui, ó, ainda existe aposentadoria compulsória. Estão lembrados? Que isso aqui, ó, agora é tão somente na Constituição Estadual, o que fundamenta a aplicação dessas três punições é o interesse público, né? E aí, qual que é a maioria a ser observada sempre? Por decisão da maioria absoluta. Decisão da maioria absoluta de quem? Do respectivo tribunal, aí no caso, ou o órgão especial do TJMG, ou o plenário do TJMMG, né, ou então do Conselho Nacional de Justiça, tá? Só fiquem de olho nisso aqui, ó, tô chamando a atenção mais uma vez, tá? Na Constituição Estadual, ainda tem a aposentadoria compulsória. Lá na Constituição Federal é só disponibilidade e remoção compulsória. Sempre comparem, ó, coloquem aí, ó, ver artigo 93, inciso 8º da CF 88. Vocês vão perceber mais uma vez que lá não tem mais a aposentadoria compulsória, né? Nós tivemos a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103 de 2019, e ela retirou a aposentadoria compulsória da Constituição Federal. Mas o mesmo não aconteceu, pelo menos ainda, nas Constituições Estaduais e nos regimentos internos de tribunais, tá? Então fica de olho no enunciado. Se o enunciado for de acordo com a Constituição Federal, disponibilidade e remoção compulsória. Se o enunciado for de acordo com a Constituição do Estado, regimento interno, as três, disponibilidade, remoção compulsória e aposentadoria compulsória. Mas, voltando, ó, importante a gente perceber que aqui eu estou falando da inamovibilidade. Qual que é a garantia da magistratura que está prevista aqui, ó? É a garantia da inamovibilidade. Só que a inamovibilidade, ela não é absoluta. Ela não é incondicionada. O juiz pode ser removido contra a sua vontade? Sim. Por interesse público, por decisão da maioria absoluta, do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Bora lá. Artigo 100 ainda, ó. Qual que é a garantia que está faltando? A irredutibilidade do subsídio ressalvado ou disposto no CAPT e no parágrafo 1º e 7º do artigo 24 dessa Constituição e nos artigos 150, inciso 2, 153 e demais ressalvas aí, ó. O que que é isso? São os descontos, né? É o teto, é a regra constitucional do teto, é o desconto. Você tem irredutibilidade de subsídio, mas se porventura você ultrapassar o teto constitucional, você vai ter o redutor constitucional sendo aplicado ao seu contra-cheque. Então, por isso que existem, né, todas essas ressalvas. Gente, o importante aqui, ó, é lembrar quais são as garantias da magistratura, seja na Constituição Federal, seja na Constituição Estadual. Vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Vale também para o Ministério Público? Vale. Vale também para os tribunais de contas? Vale, ok? Então, ó, são as carreiras que possuem essas garantias. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Eu vou aplicar não só aos magistrados, mas também ao Ministério Público. E quando vocês estiverem fazendo concurso para tribunal de contas, vale para os tribunais de contas também, para os conselheiros, né, de tribunais de contas estaduais ou de município, caso a gente esteja falando de um TCM municipal, só tem no Rio e em São Paulo, né, e também para os ministros do Tribunal de Contas da União. Existe essa equiparação entre membros de tribunais de contas e as garantias que são concedidas à magistratura brasileira, ok? Lembrando que Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário, pelo amor de Deus, né? Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário no entendimento majoritário. Tribunal de Contas, de contas, desculpe, não está vinculado a nenhum poder, não está vinculado a nenhum poder, é um órgão independente, autônomo, que vai auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Para uma minoria da doutrina do direito constitucional, o Tribunal de Contas integra o Poder Legislativo. Tranquilo? Beleza, tá? Então a gente tem aí essas garantias da magistratura. Inciso 4 também, ó, serão previstos cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento e promoção de magistrados, ó, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Tranquilo? Então aqui, ó, nós podemos colocar as duas observações para ficar bem completo aí no material de vocês. O que vocês têm que lembrar aqui, ó, que essa questão da participação, né, ela vai acontecer, ó, vamos colocar aqui, ó, ver artigo 98, inciso 4, da Constituição Estadual e o próprio artigo 93, inciso 4, da CF 88. Beleza? Voltando aqui, parágrafo 1º. O magistrado vitalício somente perderá o cargo em decorrência de sentença judicial transitada em julgado. Entenderam? Então aqui, ó, na Constituição Federal está tudo no inciso 1. Essa informação está lá no inciso 1 do artigo 95 da Constituição. Na Constituição Estadual, eles separaram para ficar mais didático. O magistrado, uma vez que ele seja vitalício, tá, ele só vai perder o cargo em razão de sentença judicial transitado em julgado. Beleza? Então, ó, a vitaliciedade, ok, é uma garantia muito forte, né, parem para pensar, mas ela não é absoluta. O magistrado vitalício pode perder o cargo? Sim. O magistrado vitalício somente perderá o cargo em decorrência de sentença judicial transitada em julgado. Ok? Beleza. Aí vejam só o parágrafo segundo agora. Ah, só um detalhezinho aqui, ó. Percebam que o parágrafo primeiro didaticamente falou só do magistrado vitalício. Então, peraí, e o magistrado que não for vitalício, professor? E o magistrado que ainda estiver em estágio probatório? O que vai acontecer com ele? Aí vem a Constituição Estadual extremamente didática e coloca o parágrafo segundo, ó. Isso aqui é que não tem na Constituição Federal. Diversas provas do TJ já exploraram esse parágrafo segundo aqui, ó. Então vejam como que a Constituição Estadual, neste ponto, ela é mais didática, mais clara do que a Constituição Federal, ó. Os tribunais estaduais poderão pelo voto da maioria de seus membros, maioria de seus membros é a mesma coisa que maioria absoluta, né? Se é maioria dos membros é maioria absoluta. Então, ó, os tribunais estaduais poderão pelo voto da maioria de seus membros e assegurada ampla defesa decidir pela exoneração por ato ou por omissão ocorridos durante o biene de estágio do magistrado de carreira. Então, aqui, ó, eu estou falando justamente da reprovação do magistrado durante o seu estágio probatório enquanto juiz substituto. Quando que isso vai acontecer? Quando ele se demonstrar manifestadamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo. Então, a exoneração dele em razão disso, tá? Lembrando que é exoneração, ó, não é demissão, tá? É uma exoneração de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Ou então, ó, inciso 3, tá? De insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Aqui, ó, entra ele sendo reprovado nos cursos da EGF, da Escola Judicial. Então, ó, uma boa pedida de prova sempre foi, tá? E sempre vai ser esse parágrafo segundo. Dá até pra entender porque que o TJ sempre coloca ele na prova. Porque é algo muito específico do Poder Judiciário, da própria Escola Judicial desembargadora Edésio Fernandes do TJ, que é a responsável pelo concurso de vocês, inclusive. Então, ó, os tribunais poderão, pelo voto da maioria absoluta, maioria de seus membros, assegurada ampla defesa, decidir pela exoneração por ato ou omissão ocorridos durante o bien do estágio do magistrado de carreira manifestadamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo. Exoneração de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das suas funções. Exoneração e o mais importante, ó, aqui entra a reprovação nos cursos, ó, de insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Peraí, professor, acontece tudo isso ao longo do estágio probatório? Sim, acontece tudo isso ao longo do estágio probatório e mais precisamente está nos primeiros quatro meses porque o curso de formação da EGF, da Escola Judicial, ele dura em regra quatro meses e você tem curso mesmo, tem aula. Eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar organização judiciária, regimento interno do TJ, Poder Judiciário na Constituição para os cursos de formação da EGF, ou seja, nesse período aí de quatro meses e você tem ali toda a avaliação dos magistrados, outros, eu tenho os desembargadores do TJ ministrando aulas, enfim, gente, é um curso realmente, você tem o curso de formação e tem o curso de aperfeiçoamento e aí ao longo do tempo você vai tendo justamente a análise para ver se o magistrado tem ou não tem condição de se tornar um magistrado vitalício e não é simplesmente a análise, vamos dizer assim, acadêmica, de conhecimento jurídico do magistrado, tem avaliação psicológica também, porque a partir do momento que o juiz se torna vitalício, ele só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, então tem que ter um bom psicotécnico também, tem que ter um bom psicotécnico também, afinal de contas, a garantia da vitaliciedade é uma garantia muito forte, compreenderam? Então é por isso que a gente tem esse parágrafo segundo do artigo 100 da CF da Constituição do Estado de Minas Gerais. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aqui já caiu na prova do TJ. Eu lembro que pelo menos umas duas, três questões no mínimo nós já tivemos nos mais variados concursos do Tribunal de Justiça e sempre vai ser uma boa possibilidade a cobrança do parágrafo segundo. Beleza, bola pra frente. O que a gente tem aqui no parágrafo terceiro? Dar-se a exoneração com automático afastamento das funções ainda que o ato respectivo seja publicado após o biene. Entenderam? A exoneração ela ocorre mesmo que a reprovação no estágio probatório seja publicada após os dois anos de estágio probatório. Então dar-se a exoneração com automático afastamento das funções ainda que o ato respectivo seja publicado após o biene. Sempre fiquem de olho nisso aqui, gente. o examinador ele sempre tenderá a trocar exoneração por demissão. Não pode ser demissão. Isso aqui vale não só pro TJ, não só pra Constituição Estadual, mas pra qualquer estatuto de servidores públicos que vocês forem estudar. Sempre tem o estágio probatório, não tem? E uma pessoa pode ser considerada insuficiente ao longo do estágio probatório. Ela vai ser demitida? Não. É sempre exoneração. A demissão requer um processo administrativo disciplinar que vai culminar com a penalidade de demissão. Entenderam? A exoneração não. Então, sempre que a gente tiver não aprovação em estágio probatório, em qualquer estatuto, em qualquer prova, fulano de tal não foi aprovado no estágio probatório. Exoneração. Jamais demissão. Podem olhar. Podem pegar qualquer estatuto de servidores públicos aí Brasil afora que vocês vão perceber que existe esse padrão. Não reprovação em... Desculpe, né? Reprovação, não aprovação em estágio probatório, demissão? Não. Exoneração. Sempre exoneração. Tranquilo? Beleza. Parágrafo 4º. Em caso de extinção... Ó, atenção, ó. Em caso de extinção da comarca ou mudança de sede do juízo, não pode acontecer? Eu não posso ter extinção da comarca? Lembram lá, ó, do artigo 7º da lei complementar número 59, da lei de organização e divisão judiciária? A comarca pode ser extinta se ao longo de 3 anos, né, ela não reunir os requisitos para, né, a sua existência ali, os requisitos que justificaram a sua criação. Lembrando que para extinguir a comarca, o TJMG tem que encaminhar o que para a Assembleia Legislativa? Um projeto de lei complementar. Porque a comarca foi criada por lei complementar, logo, eu preciso de um projeto de lei complementar encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que a comarca seja extinta, tá? Lembre-se que você cria a comarca por lei, logo, você extingue comarca por lei. Lembre-se que você instala a comarca por resolução e suspende a comarca por resolução. Estão lembrados disso? Lá na lei de organização e divisão judiciárias, criação de comarca, lei complementar, instalação de comarca, resolução. Então, ó, extinção de comarca, lei complementar, suspensão das atividades da comarca, resolução. Beleza? Então, é só lembrar aí, ó, dessa conexão aqui com o artigo 7º da lei de organização e divisão judiciárias. Em caso de extinção da comarca ou mudança de sede do juízo, será facultado ao magistrado remover-se, tá, para outra comarca de igual entrância. Atenção, ó, ele tem que ir para uma outra comarca obviamente, mas que seja uma comarca de igual entrância, beleza? Ou então o seguinte, ó, ou obter disponibilidade com subsídio integral. integral, não foi culpa dele, a suspensão da comarca, tá, então, ó, ele fica ali ganhando o subsídio total, ó, subsídio integral, até o seu aproveitamento na magistratura em uma outra comarca, tá? Então percebam, ó, é faculdade do magistrado, ó, será facultado ao magistrado. Ele está obrigado a ir para uma outra comarca? Não, se ele não concordar com as outras comarcas, se ele não quiser ir para as outras comarcas de igual entrância que estão vagas, ele fica em casa, em disponibilidade, recebendo o subsídio integral, até o seu adequado aproveitamento na carreira da magistratura, beleza? Cuidado aqui, ó, a extinção não foi motivada por ele, a extinção é uma determinação do TJ, em caso de extinção da comarca ou mudança de sede do juízo, tá? Isso aqui tem a ver também, ó, mudança de sede, será facultado ao magistrado remover-se para outra comarca de igual entrância ou obter disponibilidade com subsídio integral, tá? Até o seu aproveitamento na magistratura. Eu tenho certeza, ó, que essa afirmativa aqui, se cair numa prova, é a típica afirmativa que muita gente vai marcar como errada, justamente por conta do quê? Por conta disso aqui, ó, desse subsídio integral. E isso não está na Constituição Federal, tá? Isso é característica só da Constituição do Estado de Minas Gerais. Inclusive em outras Constituições estaduais, que eu já ministrei essa parte aí de Poder Judiciário, também não existe isso, tá? É algo bem peculiar da Constituinte Mineira, da Constituição Mineira. Então cuidado, aí, com o parágrafo quarto do artigo 100. Transcrição e Legendas Pedro Negri